Olá malta, bem vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo bastante especial e informativo, que é essa mais a dinâmica do vídeo. E como vocês já puderam ver aqui em baixo no título, eu vou falar sim sobre um trem de cozinha. Por isso se estiveres interessado e quiseres ver o que é que eu tenho a dizer sobre isso, é só continuares a assistir o vídeo. Então malta, antes de começar a falar sobre o trem de cozinha, eu queria que vocês subscrevessem o canal, se não é subscrito. Ative as notificações, deixe aí o teu grande like, que isso motiva aqui este lado a fazer mais vídeos. E não te esqueças de me seguir aqui no Instagram, eu vou deixar os links todos aqui em baixo na caixa de descrição. Bem, meninas, o que é que me levou a gravar este vídeo? É muito simples. Eu queria comprar, como vocês sabem, eu estou no processo de mudança de casa. Então eu queria comprar um trem de cozinha, um trem de panelas. E o que é que eu e tu aí desse lado fazem quando querem saber coisas sobre algo que nós queremos comprar e gastar algum dinheiro? Pelo menos eu sou assim, eu quando quero gastar, quero comprar alguma coisa, mas essa coisa... Plim, 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 custa assim alguns dinheirinhos, alguns euros a mais. Eu gosto de procurar e informar-me bem sobre aquilo que vou comprar, porque se eu nunca vi, nunca toquei e não sei nada sobre esse produto, eu preciso de informação sobre ele. E o que é que eu fiz? Fui para o Google e pesquisei sobre o trem de cozinha que eu, neste caso, que eu comprei e sobre mais trens de cozinha desta marca. A questão é que eu não encontrei nada sobre isso, nem um único vídeo a mostrar o trem ou as panelas. Nem mesmo a própria marca tem vídeos a mostrar os diferentes modelos e as diferentes panelas, não tem nada sobre isso. Então, a única coisa que eles têm e que é bastante útil, e eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição também o link, é como utilizar, como lavar, como utilizar quando eles chegam, o que é que nós devemos fazer às panelas e assim. Está aqui um vídeo bastante informativo, mas mostrar o trem em si não tem, então eu resolvi. Bem, como eu não consegui nenhum vídeo sobre as panelas, não consegui ver nenhum, eu vou trazer um vídeo para vocês, para vos mostrar aquilo que eu comprei e ficar aqui no canal como registro, para se alguma de vocês aí desse lado quiserem comprar, já têm uma ideia de como é, pelo menos este modelo que eu comprei. Bem, o modelo que eu comprei é o Viana Glass, e é Viana Glass, Viana não sei porquê, mas Glass é porque tem os tampos, todos os tampos das panelas que eu comprei são em vidro. E porquê que eu optei por este sistema? Porque eles têm diferentes modelos, eu vou deixar aqui também o site para vocês poderem ver se quiserem, tem diferentes modelos de panelas e tem, por exemplo, o modelo Viana tem o modelo com textos de vidro, mas também tem textos normais, para quem gostar de textos normais. Eu queria ver o que é que estava a fazer, por isso escolhi em vidro. Bem, eu vou-vos mostrar então como é que são os textos, são rigorosas, são super normais, são em vidro. O que eu gostei neles é que têm esta parte aqui, eu vou aproximar a câmera para vocês verem, esta parte aqui é toda em silicone, todos eles são assim. Eu comprei o trem de 7 panelas, mas eles têm o trem de, acho que é de 3 panelas, o trem de 9 panelas, vocês podem comprar as panelas individualmente, aquilo que vocês acharem melhor para vocês. Eu comprei o de 7, porque acho que era o mais indicado para mim e depois se também for preciso mais alguma, eu também depois adquiro. Bem, então, como disse, os textos são esses, todas as panelas têm este tipo de texto de vidro e com a pega aqui, esta pegazinha de borracha. Depois o que eu vos vou mostrar é os tamanhos e a panela em si. Eu vou começar por este aqui, ele é tipo um jarro, porque tem aqui um biquinho, eu não sei se vocês conseguem perceber, eu vou tentar deixar uma imagem mais próxima possível. Ele tem aqui um biquinho, é tipo um jarro de que vocês podem aquecer água e deitar a água e o que eu mais gosto neste tipo de panelas é que, e por isso é que eu escolhi, é que nas asas todas elas têm borracha, ou é borracha, para vocês conseguirem segurar sem queimar. E depois tem o textinho próprio para cada panela. Esta é de 14 centímetros e elas, como podem ver, elas são super bonitas, digam lá. Bem, este é o primeiro, é o mais pequenino, de 14 centímetros. Depois de 16 centímetros temos este e como podem ver, este já tem então as duas pegazinhas com borracha. Se vocês estiverem a ouvir um barulho ao fundo, são as minhas crianças ali daquele lado. Mas como vocês podem ver, cada pegazinha tem a sua borracha, o texto é exatamente igual e como vocês podem ver, o texto também tem assim a pegazinha de borracha e é assim, 16 centímetros. De 16 centímetros tenho também esta, esta assim e eu vou-vos mostrar lado a lado para vocês conseguirem perceber. Ela também é de 16 centímetros, mas é ligeiramente mais alta do que esta. Esta se calhar é ótima para fazer arroz, esta se calhar para outra coisa qualquer, uma sopa ou assim, para quem tiver crianças, eu ainda não sei que utilização lhe vou-vos dar, mas dá para muitas coisas, não é? Tem no mesmo sistema de agarrar, as pegazinhas, tudo igual e é assim mais altinha, então de 16 centímetros. Depois, a próxima medida são esta de 20 centímetros aqui, ela aí é mais ou menos como a de 16, assim baixinha, bem? Só que é mais larga. É de 20 centímetros, tem o mesmo sistema igual, também as pegas em borracha, o tampozinho em vidro, vocês conseguem ver tudo o que se passa dentro da vossa panela e é bonita. Bem, a próxima panela, então, é esta também, de 20 centímetros, é exatamente igual a esta anterior que eu vos mostrei e é no mesmo sistema que as outras, são de 20 centímetros as duas, só que esta é mais alta do que a outra. Esta realmente já dá para uma sopa para mais pessoas ou para outra coisa que vocês queiram fazer. E é o mesmo sistema, é exatamente igual, as pegas em borracha e a parte de cima também em borracha. Na parte de baixo, todas elas trazem a informação para que tipo de fogão é. Esta dá para vários tipos de fogão. E há, em todas... E esqueci-me de referir que todas as panelas são em aço inoxidável, por isso, acho que vale a pena. Eu tenho duas panelas que eu comprei no continente da marca Casa e que também podem ser utilizadas na placa de vitrocerâmica. E elas foram mais baratinhas, como é óbvio, só que se vocês pegarem numa panela destas e pegarem numa das outras, a diferença é brutal. E estas, pelo peso e pelo toque, a sensação é que elas são muito melhores. E eu espero que sim. Eu ainda não as experimentei e eu não me expliquei porque é que comprei este trem, não é? Eu comprei porque eu, na casa, coloquei uma... um fogão, uma placa de vitrocerâmica, é assim que se diz, não é? Aquelas placas que não têm nada. Eu acho que é assim que se diz, não é? E coloquei uma placa a gás. E eu não tinha... apesar daquelas duas panelas do continente, eu não tinha mais panelas nenhumas que pudesse colocar nesse fogão. Então acabei por adquirir este trem. Depois temos esta panela aqui, que é muito maior. Esta já é de 24 cm e é exatamente igual às outras, com as pegazinhas em borracha e com o textozinho aqui em borracha e em vidro. É a maior panela do trem. E por fim, e não menos importante, vem uma frigideira, destas assim que são antiaderentes. Tem aqui a borrachinha para vocês pegarem. Elas são mesmo... eu sinto mesmo que elas são boas panelas, são fortes. Gosto muito do design dela, gosto muito deste cabo, acho que fica muito giro. E vocês podem pegar no texto da maior e colocar aqui. O que para mim é ótimo, porque se nós estivermos a fazer alguma coisa que salpique ou que queramos que o vapor fique a cozinhar, podemos tapar e achei que valia... que valia muito a pena. E pronto, esta foi a compra que eu fiz lá no site da Silampos. Eles foram inscritos e mandaram este miminho aqui, que é uma faca. É uma faca em aço inoxidável e corta alimentos com precisão. Bem, e o que eu queria referir também é que todas estas panelas, todos estes tachos, não sei, caçarolas, eu acho que é assim que eles chamam, podem ir à máquina de lavar. Esta faca não, já vi aqui que ela não pode ir à máquina de lavar loiça. Todas as panelas trazem então um folhetozinho com os conselhos de manutenção após utilização e instruções de uso. O que eu achei bastante interessante, mas como vos disse, eles têm um vídeo que está no canal do Youtube deles a falar como se deve proceder à utilização das mesmas. Prontos meninas, é isto que tenho para vos mostrar, este trem. A compra foi super rápida, eu fiz o pagamento passado 2, 3 dias, as panelas chegaram cá a casa. Ainda por cima, foi nesta altura de pandemia, por isso correu bastante bem. E é isso, depois se vocês quiserem que eu vos dê algum feedback, ou aqui, ou no Instagram, sobre a utilização das mesmas, é a primeira vez que eu vou utilizar a tal placa com este tipo de panelas. Eu espero que corra bem, porque eu estou habituada a cozinhar a gás. Eu acho que é um bocadinho diferente, não é? Deixem-me aqui embaixo, já agora, nos comentários, algumas dicas de utilização para eu não queimar comida, ou coisas assim de género, das meninas que já usam este tipo de panelas. E se vocês usam estas panelas da Silancos, qual é o modelo que usam, se gostam, se não gostam, se é duradouro, deixem-me aqui embaixo tudo o que eu quero saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um beijinho muito grande e até ao próximo. Tchau! Tchau!